Música Superior Tribunal de Justiça entende que Ministério Público tem legitimidade para pedir remédios e tratamentos para uma única pessoa A tese foi fixada pela primeira sessão sobre o rito dos recursos repetitivos Serve de orientação para todos os juízes e tribunais de segundo grau no país para casos idênticos Pelo menos mil ações aguardavam o resultado desse julgamento para ter continuidade Em um dos casos analisados no julgamento, foi questionada a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública Visando obrigar o município de Ribeirão Preto e o estado de São Paulo a fornecer de graça um colírio para uma mulher que não tinha condições de comprá-lo Na análise, os ministros destacaram que a legitimidade está ligada à definição do direito à saúde, que é individual e indisponível Com isso, a atuação do Ministério Público foi considerada válida porque a função do órgão prevista em lei é defender esse tipo de direito Música